Ô Laurinha, ô Zome, que que foi, irmã? A mamãe falou pra gente, pra gente dormir, pra vocês dormirem. Ah, tá bom. Vamos se armar pra dormir. Só imagina que essa casa não é do Bubô, e sim da Laurinha e da Zome. Coloque seus pijamas. O pijama da Laurinha é esse daqui. E ela dorme com esse lacinho, com esse gorro aqui. E essa aqui é da Zome. E o pijaminha é dela. Ô, irmã, Laurinha vai pra escola com quantos anos? Com três também, igual você. É com três anos, igual você. Tá bom. Agora vão dormir no berço. Enquanto isso eu vou, já vou. Enquanto isso também eu vou me arrumar pra ir dormir. Deixa eu colocar meu pijama. Eu durmo com o laço e com esse... Não, tô usando essa roupa. E com o pijaminha igual da Laurinha. Não, eu durmo com esse pijama. Boa noite, irmãs. Boa noite. Boa noite. Agora eu vou lá dormir no meu quarto. Vou lá dormir no... Eu vou lá dormir lá no nosso quarto. Gente, lembrando que a Laurinha e a Zome e a Manu dormem juntas. Só que a Manu dormem na cama. E a Laurinha e a Zome dormem juntas no berço. Tá. Boa noite. Boa noite, filhas. Boa noite, mamãe. Boa noite, filha. Boa noite, mãe. Tenham bons sonhos. Deixa eu colocar aqui meu cobertor pra dormir. Meu cobertor é esse daqui. E agora eu vou... Vou fechar meus olhos aqui pra dormir. Aqui. Aqui. Vamos fechar os olhos pra dormir. Tá. Fecha vocês. E agora vamos dormir. Boa noite, irmãs. Boa noite. Boa noite, irmã. Ué? Ô, Zome, onde que a gente tá? Gente, só finge que esse cenário é uma floresta. Não sei. A gente tá numa floresta. Floresta? Sim. Sim, Zome. Sim, Zome. A gente tá em uma floresta. Nossa. Que estranho. E... Ai, não. Tu viu aquele toro? Sim. Ixi, vamos voltar pra casa. A gente tem uma floresta. Esqueceu? Ai, agora? Você tem quantos meses mesmo? Sete. Sete meses. Ah, então, já que você tem muito mês do que eu, vai encontrar um capuz pra gente se proteger. Boa ideia. Encontrei aqui. Gente, só finge que isso aqui é uma capa de chuva. Só imagina. Pronto, estamos com a capa de chuva. E agora? Onde que a gente vai entrar? A gente vai entrar... Naquela casa ali. É, boa ideia. Vamos entrar lá naquela casa, né? Gente, só finge que isso aqui é uma casa abandonada. Entramos. Entramos na casa abandonada. Ixi, o que tá fazendo? Ixi, tá fazendo... Tá limpando sozinho. Ai. Ai, tô com medo. Ai, deixa eu ver se eu tenho uma lanterna aqui. Ufa. Ainda bem que eu trouxe uma lanterna pra gente se proteger. Então, vamos lá. Ai, eu tô com muito medo. E agora? Ai, eu tô com muito medo. Fica quieta. Ai, o que que tá acontecendo? Ai, não. Acabou a luz. E agora? Não. Laurinha? Laurinha? Não, e agora? Que essa mão assombrada... E... Ah, de novo! Laurinha? Zomi? Ai, eu tô com muito medo dessa casa. Eu também. Vamos lá. Só fiz que tá um pouco escuro. Ai, vamos entrar aqui. Ixi, tá caindo pinga de chuva. Tá pingando. É verdade. Ixi, o guarda-roupa tá abrindo e fechando. Ixi, isso vai... Fusculhambar. Tchum. Peraí. Tchum. Ai, tan-tan. Ha, 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 ha. Ah, quem são vocês? Somos os vilões. A gente vai pegar vocês. Ah, socorro! Venham aqui. Ninguém vai salvar vocês. Não! Ninguém vai salvá-lo. Vocês vão pegar eles. Não! Pegamos! Ah, não! Agora a gente vai prender vocês. Não! Tira a gente daqui! Não vamos tirar vocês daí, não. Ah, ha, 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 ha. Não! 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 O que foi, irmãs? Ai, mãe... Então, só foi um sonho? Sim. Vocês estavam sonhando o quê? Ai, a gente sonhou que a gente foi lá numa casa abandonada. Aí, de repente, todos os aladouros pegaram a gente. Ah, já sei. Vocês estavam vendo o filme de terror escondido de mim, né? Sim. Gente, lembrando que o pai da Manu... No desenho, o pai da Manu mora separado. Então, a mãe mora com elas e trabalha de manhã e volta de noite. Então, a Manu cuida das irmãs dela. Irmãs dela. Agora vocês vão ver. Pega! Eu vou pegar vocês! Não! Vocês vão apanhar só porque vocês se cheiram filme de terror. Oh, tava brincando. Mas vocês duas vão ficar de cachinho por uma semana. Não! Fim! Fim!